Neste momento, eu gostaria de parabenizar os vereadores, uma sessão bastante produtiva, vários requerimentos verbais aqui discutidos. Também aqui celebrar junto à comunidade escolar, que hoje começa nessa carta de tramitar, o projeto que institui o Prêmio Municipal de Desenvolvimento Educacional. Isso é muito importante, que venha a valorizar aquela equipe, aquele profissional de educação que, porventura, venha a atingir algumas metas, alguns índices. Isso é muito importante. Como você falou, eu tenho dúvida que é através da educação que esse país, que essa cidade será transformada, não tem outro caminho. E a gente se alegra em perceber que tem algo nesse sentido que venha a valorizar os nossos professores, a nossa comunidade escolar, de um modo geral. Isso é muito importante. Então, aqui, me alegrar de fazer parte desse momento de algo importante que se inicia a sua criação e tenho certeza que trará grandes frutos para a educação do nosso município. E aqui também, a título de informação, a gente tem recebido alguns comunicados, alguns questionamentos com relação ao projeto de lei que termina nesta casa. dizer que sempre tivemos o cuidado e sempre vamos ter o cuidado de ser o mais correto possível com a coisa pública e não poderia ser diferente, uma vez que esse é o nosso papel. Dizer que a gente lamenta muito, a gente lamenta muito em perceber que, em Pedra de Fogo, que, em Pedra de Fogo, não é possível conviver com o respeito dos poderes. Esta casa aqui, vereador Géu, vereador Ninho, vereadora Jossânia, ela é constantemente desrespeitada. Desrespeitada quando, de forma brusca, por exemplo, esta casa aqui, ela tem o seu corte do Odésimo efetuado. Esta casa aqui é desrespeitada quando o vereador vem aqui, for emenda positiva e não tem sequer uma resposta de algo que é constitucional, de algo que é lei. Não tem uma resposta. Esta casa aqui é desrespeitada a sua totalidade quando, por exemplo, na abertura do trabalho, o chefe do Executivo não tem a capacidade já de poder vir aqui e mandar alguém com uma mensagem. Então, esta casa é afrontada, ela é desrespeitada a cada dia. Mas dizer o seguinte, que nenhuma pressão, nenhuma pressão que fique registrada, nenhuma pressão vai fazer mudar a nossa forma correta de fazer as coisas. O que é que está em pauta, vereador Géu? Esta casa, como vocês têm conhecimento, recebeu em outubro do ano passado, outubro do ano passado, há um ano atrás, o orçamento para a execução no ano de 22. O que seria esse orçamento? A Prefeitura, vereador Luan, a V. Exª tem conhecimento disso, ela tem um ano para ela planejar e colocar no papel o que ela pretende executar no ano seguinte. manda destacar, essa casa analisa, coloca emendas ou não e aprova. Tem um ano para fazer esse planejamento. E quando a Prefeitura mandou para essa casa esse orçamento, ela mandou um orçamento de aproximadamente R$ 114 milhões, R$ 114 milhões, e pede também, ela pede um remanejamento, uma autorização, para remanejar até 50% desse orçamento. Vejam, algo que foi planejado durante um ano, você manda, ainda pede 50% de suplementação. E esta casa, de forma responsável, por entender que não deve nem pode inflexibilizar o governo, a gente aprova o orçamento e aprova também, de forma unânime, uma suplementação de 50%. Então, o orçamento oficial vem para esta casa, esta casa já autorizou o ano passado que ele poderia ser flexibilizado dentro do orçamento em 50%. Algo já grande. Diria que até é um absurdo você dizer que, olha, tu planejou, mas eu te autorizo a tua errar esse planejamento em até 50%. Algo muito grande. Tudo bem. Aprovado o orçamento, 50%. Chega o mês de junho e o executivo pede a esta casa mais dois créditos especiais, um de quase 8 milhões e outro de 6 milhões. Esta casa, de forma responsável, vende, escute, vota e aprova. Porque esta casa, ela tem compromisso. Tem compromisso com o dinheiro público. Quando é agora, mais uma vez, o executivo manda um outro projeto pedindo mais 30% de suplementação. Espera aí. o orçamento que já autorizou 50%, que é mais 30%. Esta casa, de forma responsável, chama a sua assessoria jurídica para analisar. Para analisar. E a gente, de forma responsável, fica aqui claro, a gente não disse que não ia tramitar. A gente, obedecendo o prazo regimental, vereador Luan, manda para o executivo um pedido de informação para que será essa suplementação. Para que ações? É o papel da Câmara. Saber. Opa, a gente quer saber. Para quê? Qual a finalidade? E, pasme, essa resposta não chega. E ontem, a gente recebe um ofício que o prefeito está convocando uma sessão. Ele pode ter o direito de solicitar o extraordinário. A hora de dizer a data, a pauta, eu acho que ele está equivocado. Então, assim, a gente espera que chegue a resposta que a gente pediu. Porque eu olhei muito bem e esta casa aqui, eu queria muito, mas acho que fica gravado. que estivesse aqui, vereador Leleu, vou nominar, vereador Jair, vereador Nelson Costa de Lima, que em 2015, 2016, o ex-prefeito mandava esta casa, vereador Jair, fiz a implementação, e esta casa travava a pedido desses vereadores que eram possíveis na época. Pedindo o quê? Que viesse, descrito, quais seriam as rúbricas. isso é normal. E naquela época, o prefeito mandava, ok, é entender, agora a gente aprova. Isso é praxe. Aí eu pergunto, qual é o problema de se dizer para que é esse dinheiro? Qual o problema? Então, dizer o seguinte, que a gente aqui vai cumprir, vai cumprir nosso papel, e eu quero que chegue hoje dizendo para que é, para a gente sentar aqui quarta-feira, discutir, se possível, faz duas horas só no dia, mas que seja transparente. Nós estamos falando de quase 40 milhões de reais. É 30% de 114. São quase 40 milhões de reais que esta casa não disse que não pautaria, não disse que não votaria, disse apenas que quer informação, algo tão elementar na democracia. E alguém questionar isso, achar que pode, e eu fico aqui preocupado, muito preocupado, não com o hoje, mas principalmente com o amanhã, quando se porventura esta casa for gerida por alguém que venha para que só balançar a cabeça. É achar que pode, que é hoje, que é amanhã, que é agora, como foi, por exemplo, a gente sabe, a gente deve ser isso aqui, reforma da Previdência, chegar aqui um papel legal, eu quero que quarta-feira aprovado, não vai ser assim. Vamos sentar, vamos discutir, vamos conversar, vamos pedir informação, chamar o sindicato, chamar o IPAM, é assim que se faz. E alguém pensar que isso é querer prejudicar o município? Alguém achar que isso é não ter uma postura republicana? Eu acho que não é republicano, é você se omitir da informação, dizer, a gente quer porque a gente viu que a gente errou aqui, mas aqui hoje é prioridade, e a gente tem que entender, discutir e aprovar, ou ela não pode, é na pressão, dizer, a sessão é sexta-feira. Então, assim, eu espero, já que se não tenha respeito, que não tem esta casa, que ao menos se respeite a autonomia, autonomia, porque vivemos numa democracia, e claro, e se alguém se achar, se achar que esta casa não está cumprindo o seu papel legal, para isso, que existe um outro poder, o judiciário. E a gente está aqui muito tranquilo com relação a isso. Pode questionar, pode questionar, pode judicializar, que a gente vai conversar, vai discutir. Agora, faltou também dizer, Rubão, ninguém diz, ninguém diz, que esta Câmara pediu um documento contábil há dois meses, que já está feito, disseram assim, já está feito aqui, está comigo aqui, eu só publico quando você botar em pauta. Negociar? Negociar? Pelo amor de Deus, homem, faça o seu papel que eu faço o meu, é simples assim, né? E aqui, a gente está aqui para parabenizar, por exemplo, a criação do Prêmio Municipal da Educação, isso é louvável, estou aqui para parabenizar, eu quero que quarta-feira quando aprovar, parabenizar o Executivo. Agora, eu fico triste, quando alguém afronta, e mais triste ainda, quando alguém que compõe esse poder ainda acha, ainda pensa, que a gente está aqui para praticar. Para praticar o quê? Pedir informação? Pedir transparência? Só isso? Manda para cá hoje e a gente fala uma essa só extraordinária hoje à noite, se for o caso, amanhã de manhã. Agora sim, pressionar, né, pressionar, eu acho que esse não é o melhor caminho, eu acho que a gente é adulto o suficiente, né, para sentar, conversar, dialogar, sem negociar, negociar o que é legal para esse município continuar se desenvolvendo. Este é e sempre vai ser o meu papel, né, doem quem doer, né, agora sim, a gente espera, espera verdadeiramente, né, que até amanhã, hoje, que chegue aqui, um ofício aqui dizendo para a gente fazer o dinheiro para a gente sentar, conversar, discutir, fazer uma reunião, duas, três, quatro, sem precisar, né, o prefeito achar que pode, né, ao bel prazer, né, a hora que quiser, convocar, trazer, votar e aprovar. Eu acho que esse não é o caminho, né, e quem pensa o contrário, eu acho que está pensando errado, mas a gente fica aqui muito tranquilo com relação a isso, preocupado também, porque eu acho que não precisava de um estresse desse, é só tu faz o teu que eu faço o meu e vida que segue, né, como foi, como foi agora, dois meses atrás, nos créditos especiais, um de seis e um de oito, quem que questionou? Porque lá tinha finalidade, que é oito milhões de reais para isso, para isso, para isso, ó, discutir, portanto, é aprovado, só isso, né, mas assim, dizer aos colegas vereadores, principalmente que me questionaram, né, o Cláudio Queiroz, Jô, Sônia e Nelson, que eu saber, dizer o seguinte, que esta casa, a gente tem a sessão de hoje, e tem outra convocada assim, para quarta-feira, sessão ordinária, às dez de amanhã, e espero, se até segunda-feira, a gente tiver uma resposta, né, a gente coloca em pauta, com certeza, não tenha dúvida disso, se tiver uma resposta correta, como a gente pediu, quarta-feira está em pauta, sem estresse nenhum, se for o caso, fazer duas sessões, se for necessário, mas o que a gente não pode, é fazer algo no escuro, com 40 milhões de reais, que é o dinheiro do povo, isso, jamais, então pessoal, agradecer a vocês pela sessão de hoje, dizer que a gente fica aqui, à disposição, estou aqui quase que diariamente, quem me conhece sabe, eu não sou o presidente de quarta-feira, estou aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é raro dizer que eu não estou aqui, a gente está aqui a expulsão, para sentar, conversar, dialogar, para que esse município, como eu falei, continue a desenvolver, claro, dentro da legalidade, muito obrigado a todos, sem exceção, posso ir para quarta-feira, 10 de amanhã, muito obrigado a todos.